Deputada, eu queria perguntar, porque a senhora falou que era seguida descaradamente pela BIM de carro, quando foi isso, enfim, foi durante o governo Bolsonaro, e como que era a relação da senhora com o Moro nesse momento? Porque ele era ministro, quando a senhora estava sendo espionada, né? Ele sabia, na opinião da senhora, ele conhecia algo a respeito desse esquema? Eu não acho que ele sabia com toda certeza, mas alguma pista ele devia ter, né? É óbvio, se eu, a primeira vez que eu ouvi esse negócio de a BIM paralela, que foi uma conversa que eu peguei, eu ainda como líder de governo, discutindo aquela coisa, foi no gabinete do Bolsonaro. A primeira vez que eu ouvi, no Planalto, uma conversa meio torta sobre isso. Como é que foi essa conversa? Entre ele e o general Heleno. Como é que foi a conversa? Eu, em junho, foi meio do ano, foi ali por junho, começo de julho, eu, como líder de governo, entrava no gabinete a hora que eu quisesse, a hora que eu quisesse, a não ser que ele estivesse em reunião privada. Quando estava em reunião com o ministro, eu entrava. E aí eu entrei e peguei essa conversa, meio torta, falando de relatório, de inteligência, dossiê, e a hora que eu entrei, houve aquele silêncio secundal. Quem falava o quê? Quem falava o quê nesse momento? Eles se conversavam. O Heleno falando para o Bolsonaro que alguns dossiês já estariam prontos. E eles conversando sobre isso. Eu liguei com algumas informações, como jornalista, fiz três ligações, juntando o Lé com o Cré, e já sabia dessa história, mas não tinha prova nenhuma. Quando o Bebiano me contou, porque eu acompanhei toda a tragédia que foi o Bebiano jogado ao mar, porque eu estava na fase de costurar apoiamento no Congresso para o governo. E eu liguei, assim, enlouquecida para o Bolsonaro, aos gritos com ele, dizendo, você realmente vai estragar tudo. Como é que você pode fazer isso com aliado de primeira hora? Como é que você vai ter aliado de segunda hora? Isso é burrice, é estupidez. Falei nesse nível com ele. Uma dessas conversas até foi na casa do Rodrigo Maia, ele acabou ouvindo a conversa. Então, e aí o Bebiano confirmou para mim e eu levei para a CPI das fake news. Então, isso já existia, já estava implantado, não era como o Bebiano disse, ah, estavam tentando. Não, ele rompeu com o governo por conta disso, era contra, mas você se lembra que foi logo no começo do governo. Começou o governo, o Bebiano já dançou. Então, foi nesse momento ali que eles realmente montaram a Bim Paralela. Foi quando o Bebiano saiu do governo. O ex-presidente, ele queria que você fizesse uma defesa mais enfática no caso das rachadinhas, não é isso? Era essa? É porque todo dia, Chico, eu saía do Planalto e era eu que falava com a imprensa, porque estava naquela coisa da reforma da Previdência, todo mundo queria notícia. E ficou combinado que nem o Paulo Guedes abriria mais a boca, depois de falar tantas neiras, e nem o Bolsonaro abriria a boca sobre isso, porque cada vez que eles abriam a boca, a gente perdia 100 milhões. Então, um tri foi caindo, 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 e a reforma minguou um pouquinho. E ele queria que, enquanto eu estava falando da reforma, que eu saísse defendendo o Flávio. E eu falei, eu não vou defender picareta. Eu não tenho relação nenhuma com o Flávio, eu nunca tive relação com o Flávio. Quando o Bolsonaro passou do primeiro para o segundo turno, ele me ligou para dar parabéns, porque eu tinha feito mais de um milhão de votos e tal, e ele falou o seguinte, e agora, o que eu faço para o segundo turno? Eu falei a primeira coisa, pega seus filhos, tranca no banheiro e toma o celular. Inclusive o Carluxo? E eu falei, sério, foi em tom jocoso, para ele realmente afastar os filhos da campanha. O Carluxo também? Como? Trancar o Carluxo também? Todos, todos, o ideal era ter afastado todos, porque ali se construiu uma rede de fake news, de ataque ali, que eu nunca concordei com aquilo. Eles atacavam, inclusive, aliados. Se um aliado ousava a fazer uma discordância pequena, eles atacavam. Eles me atacaram porque eu estava concorrendo com o Eduardo Bolsonaro. Na campanha, olha que loucura. Chegaram a me atacar na campanha. Então, eu tive com o Carluxo uma única vez, quando eu levei a Viviane Sena na casa do Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, porque ela era a minha indicada para ser ministra da Educação. Ficou tudo acordado e, no final das contas, veio quando o filhinho Eduardo descobriu, ele atravessou o Vélez, ele e o Carluxo, e a gente teve aquela beleza de ministro, o Vélez na Educação. A senhora, então, não tinha uma relação? Eu ia perguntar justamente como que era a relação da senhora com o Carlos Bolsonaro. Isso, em algum momento, a senhora levou para as instâncias superiores, justamente levou ao ministro Sérgio Moro a reclamação em relação à BIM. E o que ele falou a respeito disso? Não, não levei ao Moro, não conversei com o Moro sobre isso. Conversei com o Moro muito, na época que ele estava saindo, se ele devia ou não sair, a gente conversava bastante, às vezes se encontrava no ministério, às vezes num restaurante, e a gente falava sobre isso. Mas eu nunca levei para o Moro a questão da BIM. Mas a questão... Só que não, deputada? Eu pergunto porque a senhora era muito próxima do ministro Moro e porque justamente ele poderia, de alguma forma, enfim, começar a investigar, a saber o que estava sendo feito dentro da BIM, já que estava sendo formada uma BIM aparelhada nesse momento. Porque eu não sabia se o Moro sabia ou não sabia. Então eu achei melhor levar isso direto para o Supremo. Então ele ali não resolveria muita coisa, porque estava já com a corda no pescoço, já sabia que ele ia deixar o governo. E acabei levando isso, como todas as outras provas da CPI das fake news, que foi comprada pelo governo por emendas, mandadas ao Ângelo Coronel, senador e presidente da CPI à época. Então eu atravessei a rua e deixei no STF tudo o que eu entreguei na CPI das fake news. Bom, quando a senhora fala que outras coisas precisavam ser investigadas, eu só pergunto sim ou não, a investigação do assassinato de Marielle mereceria uma investigação que envolvesse, por exemplo, o caso do Bolsonaro, o Carluxo? Que era um desafeto. Não, não posso falar isso. Não quer saber se a senhora acha que deveria ser investigada ou não? Não, não posso falar isso. Seria responsabilidade da minha parte eu falar uma coisa dessa em provas. Não posso. A senhora teria ouvido... Eles me perseguem o tempo todo, eu não posso. Eu precisava ter uma prova na mão para poder te falar. A senhora teria ouvido... E eu não tenho essa prova. A senhora teria ouvido em algum momento, algum comentário do general Santos Cruz a respeito da participação dele nesse crime, de alguma maneira? Não. Não. Porque eu ouvi do Santos Cruz também da Bim Paralela, né? Antes mesmo do Bibiano me falar. Deputada, voltando à Bim Paralela, como está sendo chamado esse escândalo, até que ponto a Bim fornecia dados, alimentava o gabinete do ódio, que funcionava ali nas cercanias do gabinete do ex-presidente? Funcionava dessa maneira? Você tem alguma evidência disso? Funcionava dessa maneira. Essa Bim Paralela, que na verdade era comandada pelo Ramagem, pelo Carlos, que comandava o Ramagem, que tinha mais ali meia dúzia de policiais dele para fazer isso, e que usava os equipamentos da Bim. E uma parte da Bim ajudou nisso. Mas uma parte considerável da Bim não queria saber disso. Não se envolveu nisso. Funcionários de carreira que estão há muito tempo lá, eles não se meteram nessa história. Mas você sabe que em terra de leão, gatinho me abaixa. Então, um servidor não vai enfrentar a estrutura do presidente da República. O servidor está lá, ele está garantindo o sustento dele do dia a dia. Então, muita gente me perguntou, mas por que os servidores não fizeram denúncia? Gente, é só olhar o que o governo faz com qualquer opositor. O que fizeram comigo, com o Rodrigo Maia, que tínhamos mandato. Imagina com alguém que não tem mandato, que está ali, que depende daquilo, mas eles forneciam, faziam os dossiês falsos, às vezes pegavam meia informação verdadeira para dar um tom de veracidade, construíam toda uma narrativa sobre aquilo, mandavam para o gabinete do ódio, o gabinete do ódio distribuía para os deputados federais, os deputados federais para todos. Gabinete do ódio do Carlos Bolsonaro, que era o coordenador desse gabinete. Sim, o gabinete do ódio do Carlos Bolsonaro. O Eduardo também. A senhora falou várias vezes que temem as consequências do que possa ser dito ou não ser dito, as consequências partindo do Carluxo, do Carlos Bolsonaro. Quem é o Carlos Bolsonaro e de que ele é capaz? Porque a senhora já falou isso também. O Carlos Bolsonaro é um psicopata capaz de qualquer coisa. Ele já te ameaçou alguma vez, deputada? Não, mas botou os cachorros dele para me ameaçar. Ameaçar de morte, ameaçar de estupro, ameaçar... Então, toda aquela... Quando havia a divisão que eu mostrei em circuitas fake news, como a informação chegava em todos os cantos do Brasil, muito rápido, além dos robôs que eles usavam, eu fui muito ameaçada, muito ameaçada. Fui linchada todo dia, mas também ameaçada. A senhora disse que o Carlos mandava no ramagem. O que a senhora quis dizer com isso? A ideia de montar essa abim paralela foi do Carlos. E, obviamente, o Bolsonaro amou, adorou, porque ele sempre quis controlar todos os órgãos de segurança. E assim o fez, enquanto foi presidente da República. Então, o ramagem era muito próximo ao Carlos, ao Flávio nem tanto, mas mais próximo ao Carlos. E o Carlos tinha esse controle do gabinete do ódio, logo tinha diretamente uma comunicação com o ramagem para receber os dossiês, para conseguir atacar adversários e para receber também grampos telefônicos, para receber essas informações de contra-inteligência. E o general Heleno, deputada, qual era o papel dele nesse meio campo aí? Ele atuava junto com o ramagem ou ficava mais ali na dele? Qual era o estilo do general Heleno nessa confusão toda? Veja, eu não sei o tamanho da atuação do Heleno, mas que ele sabia, sabia, tanto que eu vi ele conversando com o Bolsonaro sobre isso, ouvi entrando no gabinete ali pelo meio do ano, não me lembro se junho ou julho. Deputada, eu queria saber o tipo de ameaça que a senhora recebeu. A senhora disse que o Carlos Bolsonaro é capaz de tudo e que foram os capangas dele que ameaçaram a senhora. Que tipo de ameaças que vieram? Como é que a senhora sabe que era o Carlos Bolsonaro e não eventualmente o clã Bolsonaro, enfim, ou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, o Carlos Bolsonaro eu digo porque ele era um dos líderes dos gabinete do ódio, mas é óbvio que eu estou falando aqui do pacote, né? Ali eles faziam tudo em conjunto, né? Uma gangue mesmo, atuando juntas. Então, quando eu digo capanga, eu não estou dizendo no sentido literal. Eu estou falando a trupe que eles tinham na internet, montada em todos os cantos do Brasil, que era toda... Eu mostrei na CPI qual era o calendário que eles iam me atacar e qual o calendário que eles iam atacar outras pessoas. Então, eles pegavam dias específicos do mês para me atacar, assim, dia e noite e fazer com que meu nome fosse o mais citado negativamente nas redes sociais. E a partir dali eu recebi muitas montagens sobre mim, coisas horríveis mesmo e também muitas ameaças de morte e de outras coisas. E a senhora ainda teme pela sua vida hoje, deputada? Veja, eles tentaram de tudo, né? Para me matar de todo jeito, moralmente, psicologicamente. É, mas eu estou aqui. Eu fui resiliente, né? Minha coraça está mais dura e eu não tenho medo desses bandidos, não. A senhora falou, Carlos Bolsonaro é um psicopata, capaz de tudo. O que é tudo? Ele é capaz do quê? Ele é capaz de tudo. Ele é capaz de destruir pessoas, ele é capaz de destruir... Fisicamente? Ele é capaz de mentir, ele é capaz de enganar, ele é capaz de... Fisicamente? Destruir pessoas e reputações da coisa. Destruir fisicamente é capaz? Não posso te dizer, Chico. Não posso te dizer. Para um psicopata, eu acho que ele é capaz de tudo, né? Então, assim, de novo, eu não tenho provas, eu não posso ir além. Eu sei o que você quer arrancar de mim, Chico. Eu não quero arrancar, eu quero que a senhora diga o que sabe. Pelo país, pela importância sua como ex-deputada, como jornalista, para o país. Isso é relevante. A única coisa que eu sinto é que as mortes de Bebiano e Marielle devem ser investigadas com mais profundidade. E essa investigação deve levar em consideração a existência da família Bolsonaro. Não tem como não levar, né? Não tem como não levar. Então, deve levar em consideração a família Bolsonaro. Bolsonaro e seus filhos. Não tem como não levar. Também tem que colocar esse ingrediente aí no meio da investigação. E aí